Música Ligação com o suspeito no bem-mata e a cela detenção, membro PNTL na Inwalu, retém suspensão com o Comando Geral PNTL. Comando Geral PNTL II, o suspeito no bem-mata e a cela detenção, o oficial na Inwalu, o sargento na Inwalu, o agente no bem-mata e o comando no município de Linian, a ligação no bem-mata e o suspeito José Bernardo de Jesus e a cela detenção, o comando no bem-mata e a cela detenção, membro PNTL, e a cela detenção, membro PNTL. Dia 3 de setembro de 2022, horas do curado, mais ou menos, psíquico, médico-patologia, ralaona, autópsia, a vítima e a sala mortuária do Hospital Nacional Gudi Valdaresdili. E a dia 2 de setembro de 2022, Sua Excelência Comandante Geral da PNTL, a sair do espaço urgente de ida, com o número 365, barra CG, barra traço PNTL, barra Romavi 9, barra 2022, nomeia oficial PNTL na Inwalu, onde rala a investigação internal urgente, barra Cazu Idané. Hoje, dia 5 de setembro de 2022, comando geral PNTL, fonte medida cautelares, onde for suspensão preventiva durante 60 dias, para o membro comando PNTL município dele, na Inwalu. Membro PNTL devem ter suspensão do comando geral, composto do inspetor AS, inspetor MS, inspetor AQ, sargento LS, agente TV, agente FADA, agente AAM, no agente TDCP, tem que submeter para o processo de investigação disciplinar no criminal. Além disso, advogados e parte da família Matebian, José Bernardo Reyesus reconhece, encontram que parte da família Matebian e a concordância, com o nível de salão, Mateisin e o cemitério público. É importante, para isso, para o público tomar, a gente tem que fazer uma medida concreta, tratar casos, esse caso não é extraordinário. A gente tem que fazer uma preocupação. A gente tem que fazer uma medida séria e rigorosa, e esse caso é um caso. Hilaria Guzmão, Jacinta Fuka, GMN